Gente, aproveitando ter bastante banana verde, resolvi fazer salgadinho caseiro. Se você tem criança em casa, faça essa receitinha aqui de banana verde frita que as crianças vão amar e os adultos também. Você pega a banana verde, lava bem lavadinha, seca, corta em rodelinhas bem fininhas e depois você tempera aí com sal ou com chimichurro e temperinho a gosto e frita até ficar nesse ponto aqui, ó. Crocante, olha que batatinha, ó, delícia, batatinha não, banana frita. Essa daqui é a banana nanica, mas pode ser qualquer banana, viu gente, sendo verde, vai ficar assim deliciosa. Gente, a gordura já está quente. Colocar a banana lá, ó, daí é só espalhar ela. A minha já está quente porque eu já estava fritando, né, então está bem quente. Aí você vai mexendo que ela vai fritar. Olha, gente. Só deixar fritar, fica bem crocante e tirar, colocar no papel toalha para escorrer. Olha como está fritando, nossa batata, nossa banana, bananinha frita. Ó, daqui a pouco ela vai ficar crocante, ainda não está no ponto, tem que ficar mais douradinha. Ela fica bem fritinha, bem crocante. Você pode fritar no fogo alto. Se estiver muito quente, você pode baixar o fogo para médio, tá, para não queimar. Daí você vai cuidando. Assim que ela começar a amarelar, fica douradinha. Pessoal, já está começando a ficar no ponto de tirar, já está amarelando, ó, ficando douradinha. É hora de tirar, porque ela daí já vai ficar crocante assim. Se ficar muito branca, ela não fica crocante, não. Se ficar bem fininha, a banana cortadinha, daí ela fica, né, mais crocante. Mas se ficar grossa, ela vai ficar mole. Eu tentei cortar na mão, gente. Eu vou cortar no fatiador. Olha, eu já tenho uma aqui, ó. Separei ela do lado, eu vou colocar aqui do ladinho. E vamos tirar aqui a banana. Bom, aqui agora eu desliguei o fogo, vou terminar de tirar. Agora deixa escorrer aqui um pouquinho e transfere para uma vasilhinha e pode jogar mais um pouquinho de sal. Gente, transferi aqui, ó, a banana frita. Agora eu vou jogar um salzinho e dar aquela misturadinha, né? Olha como ela está sequinha, gente. Maravilhosa. Olha. Crocante. Espero que tenham gostado. Aproveita e faça aí na sua casa receitinha de banana verde. Uma delícia.